A função mercado crédito simplesmente desapareceu. É galera, esse é o assunto de hoje aqui no canal, tá bom? Mas antes de começarmos, se você gostar aqui do assunto referente ao mercado pago, já deixa o dedo no like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Toda semana tem vídeos novos para você a partir das 19h, toda terça, quinta e também aos domingos. Galera, esses dias eu estava pensando em disponibilizar um WhatsApp aqui para a galera do canal, né? Para nós criarmos um grupo e interagirmos a respeito das novidades aí dos bancos digitais, né? Dos limites de crédito, dos aumentos de limite, etc, tá bom galera? O que vocês acham aí desse grupo? Comentem aqui abaixo, tá bom? Bom pessoal, como falei no início, o assunto aqui é referente ao mercado crédito, né? Algumas pessoas após fazer o pagamento do mercado crédito, infelizmente quando foram conferir a opção, não estava mais disponível o limite, né galera? Simplesmente desapareceu. Já aproveita também e me conta se isso aconteceu com você, né? Após pagar o seu mercado crédito, se ele desapareceu aí do seu aplicativo. Vou deixar no finalzinho do vídeo um macete bem legal para vocês, que com certeza vai te ajudar a resolver esse problema, tá bom? Então, já deixa o like nesse vídeo. Bom pessoal, estou aqui com o comentário de um inscrito do nosso canal, que colocou o seguinte, meu mercado crédito paguei e não voltou mais. Tá vendo aí galera? E assim eu tenho muitos outros exemplos, né? Não deu para separar aqui o print, mas tenho também aqui um exemplo da minha amiga ali, escrita no nosso canal, né? A botinha aqui da Fran, galera, né? Uma escrita aqui do nosso canal que recentemente recebeu um super limite aí no mercado crédito, né? E ela relatou para mim que também teve essa função aí cancelada, né? Ela pagou o mercado crédito e quando ela foi ver lá a opção não estava mais disponível, tá bom? Bom galera, pelas minhas análises, né? O que eu pude observar, o motivo pelo qual isso acontece é devido à utilização total do mercado crédito, né? Acredito que seja ainda um erro aí do sistema, né? Que ainda não foi corrigido. Então, quando você utiliza todo o limite aí do seu mercado crédito e na sequência quando você paga, mesmo pagando em dia, tá galera? Essas pessoas aqui, geralmente elas pagam certinho, tá? Em dia, até mesmo antes do vencimento. E isso acontece porque é utilizado todo o limite do mercado crédito, tá bom? Então, o ideal, pessoal, é você utilizar pelo menos 90% do limite, tá? Deixar 10% aí disponível para que isso não venha a ocorrer, tá bom? E por fim, quero te dizer que essa função, ela não é definitiva, tá? Quando ela desaparece. É apenas alguns dias, tá pessoal? E na hora que o sistema entende que você fez o pagamento aí certinho, automaticamente ela volta com o valor do limite normal, tá bom? Então, fique tranquilo, é apenas uma falha do sistema. Já aconteceu como algumas pessoas, né? Que utilizaram também todo o limite e essa opção desapareceu. Porém, passaram-se alguns dias, ela retornou novamente com o mesmo valor que tinha disponível anteriormente, ok? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, né? Feito com base nesse comentário. Espero que você tenha entendido. E se gostou, já deixa aqui seu like para fortalecer esse vídeo. E se inscreva no canal para estar ajudando mais pessoas a conseguir aí benefícios, né? Não apenas do mercado pago, mas de diversos fintechs aqui do canal, tá bom, galera? Um forte abraço para todos vocês. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 E aí